E aí pessoal, primeiramente, claro, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite. No último vídeo a gente viu sobre o verbo to be e hoje a gente vai ver uma segunda estrutura que é fundamental para o nosso desenvolvimento na língua inglesa, beleza? Vamos lá. Como eu tinha falado, no verbo to be, ele é fundamental para se aprender agora por duas razões. Se tu estás aprendendo um novo idioma, no caso, inglês. Primeiro, retirar o trauma do ensino médio. Cara, anos, três anos ali, se tu repetiu mais, né? Três anos de ensino médio estudando aquilo ali e quando a gente sai, a gente não consegue utilizar e nem entender como aquilo funciona. E segundo ponto, o porquê de aprender é que ele é fundamental para a nossa compreensão e desenvolvimento no inglês. Sem ele, cara, não rola, beleza? E agora o seguinte, essa estrutura que nós vamos ver hoje é o do e o das, que muita gente confunde. E para começo de conversa não é plural. Do, singular, das, plural. Não. Eles só são duas formas diferentes de se conjugar. A primeira é como eu falo. Vamos pegar o verbo falar. Eu falo, tu falas. Falo, falas. Do, das. É a mesma coisa. É a mesma palavra, é o mesmo verbo, só que conjugado para pessoas diferentes. Beleza? Isso eu vou explicar com mais calma agora, que eu vou mostrar a apresentação na tela. Vai ficar super fácil e tranquilo de se entender. Beleza? Então, aqui já na apresentação do do e do das. Vamos lá, pessoal, ver o que a gente vai aprender hoje, um resumo. O que é? Que basicamente já te comentei o que ele é, mas vou te explicar com mais detalhes. É singular e plural? Não. Já te falei que não é. Pega o exemplo do verbo falar. Eu falo, tu falas. Falo e falas. É singular e plural? Não. É a mesma palavra, o mesmo verbo, conjugado para pessoas diferentes. É a mesma coisa com o do e o das. O do, para algumas pessoas eu vou utilizar ele, e para outras pessoas, o das. Beleza? Vamos lá, vantagens. Quais são as partes positivas de utilizar isso e como isso ajuda a gente no inglês? E como torna o inglês uma língua bem mais fácil e simples que o português? É verdade. É mais fácil. E aplicações? Como realmente utilizar na prática, criar frases, se comunicar e também se, por exemplo, compreender e se comunicar em inglês? Direto ao ponto, sem enrolação. E, cara, lembra disso. Para o inglês eu vou repetir mais uma vez. Tudo na vida a gente precisa acreditar que a gente pode aprender. Então, lembra. Ainda que tu tenha tentado aprender inglês antes e não deu certo, lembra disso. Acredita que tu podes e que vai funcionar. É a primeira coisa mais importante para se fazer algo é crer que aquilo ali vai dar certo. Então, vamos lá. O que é um auxiliar? Para começar aqui a nossa conversa sobre o do e o das. O que é um auxiliar? Ele auxilia, claro, ajuda e torna as coisas mais fáceis. Eu sei, é um conceito muito simples, muito tranquilo, mas ele é fundamental para essa aula, como você está escrito ali. Sendo assim, de maneira simples e direta, o do e o das são auxiliares verbais. Eles não são singular e plural. Eles não são, não sei outra definição, eles são auxiliares. Eles vão auxiliar ali a nossa estrutura se tornar mais fácil, simples e direta ao ponto. Como assim? Vamos lá. Pronúncia do, das. Não é do e não é dois, beleza? Porque geralmente, quando a gente está aprendendo o idioma, a gente sempre vai tentar jogar a pronúncia, se a gente não sabe como se pronuncia, para o português. Mas aqui eu vou tentar ao máximo te mostrar as pronúncias corretas das palavras e estruturas que a gente vai estudar. Então, já começando, do e das. Beleza? Vamos lá. Singular e plural, não, não. É a mesma palavra, como eu já falei, o único detalhe é que o das está conjugado para a terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? É a mesma coisa no português e inglês. Se tu não lembra, ele e ela, ok? Ou eles, ele ou ela. A terceira pessoa do singular, que é, no inglês, aqui ó, he, she, it. Essa é a terceira pessoa do singular. He é ele, she é ela, it é ele ou ela para objetos ou seres inanimados. Ó, eu gosto, tu gostas, mesma palavra, mas de maneira conjugada diferente. Beleza? Como eu já tinha falado. Voltando ali. Então, aqui eu vou usar o do, pessoal. Lembra disso. Para o I, you, we, they. Eu, você ou vocês, nós e eles ou elas. Para quem eu vou usar o das? He, she, it. Beleza? É só isso. Tu, lembrando e memorizando isso aqui, cara, a tua vida no inglês vai se tornar muito mais fácil. Vamos lá, então. Então, quais são as vantagens de utilizar isso? Duas regras e duas vantagens ao mesmo tempo. Ele vai absorver o do ou das. Ele vai trazer para ele o significado do verbo principal. Tu vai já já ver no exemplo. Ele vai trazer para ele o significado. E a segunda regra, e pessoal, isso não está em livro. Foi algo que eu criei de tanto ver e de tanto pratear. Ele vai absorver o tempo verbal do verbo principal. O tempo verbal, que é isso. Presente, ou se é passado, ou se é o futuro, é o tempo. Mas, nesse caso aqui, a número dois, a gente vai usar somente no passado simples. Agora, estamos estudando o presente, como a gente está começando. Então, agora a gente não vai utilizar. Mas, lá na frente, nas próximas aulas, eu vou te falar sobre isso. Então, agora, o que eu tenho que lembrar, João Vitor, o que eu tenho que entender é que ele vai pegar, absorver o significado, o sentido do verbo principal. Por exemplo, exemplos da regra 1. Do you like coxinha? Yes, I like. Sim, eu gosto. Do you like coxinha? Você gosta de coxinha? O do, pessoal, nas perguntas, ele sempre vai na frente. Yes, I like. Sim, eu gosto. Ou, tu pode responder também. Yes, I do. Então, aqui, tu pode ver que se tu for traduzir essa resposta, Yes, I do, sim, eu gosto. Mas, o do aqui, o que ele está fazendo? Ele está absorvendo o significado, o sentido do verbo principal. Que qual é o verbo principal? É o gostar. E está aqui. Consegue ver a primeira regra com clareza? Do you like açaí? Yes, I do. Sim, eu gosto. Por exemplo, do you play football? Você joga futebol? Yes, I do. Então, o do, nesse momento, ele vai significar o quê? Jogar. Como é o exemplo dessa segunda aqui. Do you play golf? Yes, I play. Sim, eu jogo. Ou, yes, I do. Você pode ver a mesma resposta, só que aqui, o yes, I do, significa sim, eu jogo. E aqui, ele significa sim, eu gosto. Então, a regra 1 é muito clara. E já é uma vantagem. Ele vai absorver o sentido, o significado do verbo principal. É a primeira, super importante. Aqui, o do absorve o significado do verbo principal, o like, que é o gostar. Logo, quando usamos o I do, como resposta, significa eu gosto. A mesma coisa aqui. Do you play golf? Yes, I do. Sim, eu jogo. Do you cook tapioca? Você cozinha tapioca? Você faz tapioca? Yes, I do. Sim, eu cozinho. Sim, eu faço. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. A regra 2. Como eu falei, a gente vai ver lá no passado simples. No simple pass. Então, agora, o mais importante é que tu entendas aqui que isso aqui é fundamental. Sempre, pessoal, numa pergunta utilizando do ou das, ele vem aqui na frente. E por que o do? Porque eu estou usando you. Se eu quero perguntar he, ele, does he like coxinha? Ele gosta de coxinha? Yes, he does. Sim, ele gosta. O que a gente vai ver já já. Aqui, exemplos com o do. Do we live in USA? We é nós. Nós vivemos nos Estados Unidos? Do they know English? Ele sabe inglês? Do you play chess? Você joga xadrez? Então, do you, do you, do they, do we. E aqui, sempre, pessoal, na frente. Sempre, sempre, sempre. Vamos lá. Exemplos com o does. Does she work on Sunday? Ela trabalha no domingo? Does he dance? Ele dança? Does it work? Ele funciona? Por exemplo, sei lá, essa máquina funciona? Sei lá, esse instrumento, esse instrumento, ele funciona? Sim, não, e assim por diante. Does, does, does. Aqui, ó. He, she, it. Terceira pessoa do singular. E aqui, do, do, do. Com as outras pessoas. Nós, eles, você ou vocês. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Lembre-se, isso é muito importante. Nós não podemos traduzir o do ou does diretamente para o inglês quando eles são auxiliares, nesse contexto agora. Ou seja, ele está na frase somente para auxiliar. E, cara, isso vai facilitar bastante a nossa vida no inglês. Como assim? Vamos lá. Ela trabalha no domingo? Yes, she does. Sim, ela trabalha. No, she doesn't. Eu já vou te mostrar. Não, ela não trabalha. Do they dance together? Eles dançam juntos? Sim. Yes, they do. Yes, they don't. No, they don't. Sim, eles dançam. Não, eles não dançam. Tu consegue ver que aqui, ó, não tem nenhuma tradução para o does e nenhuma tradução para o do, mas, ao mesmo tempo, a frase se pode entender completamente e perfeitamente, como eu falei. Ele é um auxiliar que vai somente facilitar a nossa vida e fazer com que as coisas fiquem mais fáceis no inglês. Tudo bem? Então, não se traduz diretamente. A gente só utiliza ele como um auxiliar. Beleza? Então, seguindo aqui, pessoal, não se traduz, como eu já falei. Agora, é o seguinte, ó. Eu mostrei para vocês como é a pergunta. Por exemplo, aqui, mostrei diversas perguntas. Por exemplo, does she work on Sunday? Do they dance together? O do e o does, eles vêm na frente. Como eu já falei, como utilizar o do ou o does depende de qual pessoa tu estás falando. Por exemplo, se é ele ou ela. Por exemplo, ele e ela, ou ele ou ela por objetos. Ou, aqui, eu, você, vocês, nós, eles e assim por diante. Então, vamos voltar lá. Só que agora, a gente precisa saber como fazer as outras coisas também. Que é afirmar e negar. Então, por exemplo, quando eu quero afirmar, tem uma coisa muito importante aqui. Guardar isso no coração. Por exemplo, quando é na afirmação, ele não vai aparecer. He likes coxinha. Ele gosta de coxinha. Ela joga xadrez. Ele ou ela, pode ser, sei lá, um animal, alguma coisa assim, quer dinheiro. Tudo bem? Então, o seguinte, aqui, quando é a afirmação, o does ou do não aparecem. Só que, consegue ver que likes, plays, wants? É como se estivesse no plural, né? Mas, como eu falei, isso não é plural. Eles estão conjugados para a terceira pessoa. Que é ele, ela, ou ele ou ela para objetos. Lembra mais uma vez. Eu gosto, tu gostas. Eu jogo, tu jogas. É a mesma coisa aqui. Não é plural. Eles só estão conjugados. E lembra que eu te falei que ele absorve o sentido, o significado do verbo? Aqui também essa regra nos ajuda. Porque o do ou das, ele absorve também a conjugação. É por isso que aqui, por exemplo, se eu voltar aqui, por exemplo, does she work on Sunday, não está does she works. Porque o does, ele está puxando o significado, mas também está puxando a conjugação para ele. Se está conjugado aqui, eu não preciso conjugar o verbo também. Beleza? Agora, se eu digo, yes, she does, se ela trabalha, ou usando o verbo, yes, she works, she works. A gente vai ver isso com mais calma na próxima aula. E aqui, he does not like coxinha, she does not like, she does not play chess, it does not want money. Consegue ver a diferença? Como eu tenho o does aqui, eu não preciso colocar o S atrás. Pode ver, he likes, he doesn't like, he does not like. Porque o does está puxando para ele a conjugação. Se ele está sendo conjugado, não preciso conjugar também o outro verbo. E cuida, porque se tu conjugar o does e conjugar o verbo, he does not likes, é errado. Tá ok? É um erro em inglês. Vamos lá. I like, she likes. We want, he wants. They play, he plays. Ou she plays aqui. Beleza? Então, o que a gente pode ver aqui? Seguinte, que quando eu afirmo com o do, não tem esse problema. Com o does, que está conjugado para a terceira pessoa, tem essa questão. Eu preciso colocar o S ou ES ou IES no final. Mas, na próxima aula, a gente vai ver isso com calma, somente isso. E, cara, fazer toda assim, por exemplo, uma análise dos detalhes, para ficar bem de boas. Mas, aqui, lembra, que vai ser um S no final e não é plural. É conjugação. Como eu disse, veremos isso com mais calma, com mais detalhes em outra aula. Vamos lá. Agora, é o seguinte. Agora, com o do, primeiro aqui o does. Agora, com o do, I like coxinha, I do not like coxinha. You play chess, you do not play chess. E assim por diante. Então, quando eu quero negar algo, eu só coloco o not depois do auxiliar. Do ou does. Somente isso, sem enrolação. Tudo bem? A única, digamos assim, o único detalhe é esse aqui, por exemplo, da conjugação, que nós veremos com mais calma mais uma vez em uma próxima aula. Vamos lá, então. E lembre-se que tem uma contração. Do not pode ser don't. Does not pode ser doesn't. E eles representam a mesma coisa. Tu pode usar um ou outro como tu queiras, para falar, para escrever e assim por diante. I don't want. We don't play. She doesn't play. He doesn't like. Beleza? Então, é a mesma coisa, só contraído. I don't want. Eu não quero. We don't play. Nós não jogamos. She doesn't play. Ela não joga. He doesn't like. Ele não gosta. Tudo bem? E lembra que aqui, play, sem o S, porque o doesn't está aqui, o doesn't está aqui também. Logo, não necessita conjugar o verbo. E pessoal, o do e o does, ele é basicamente isso. Tudo bem? Então, se tu gostou, mais importante, aprendeu algo novo, cara, a gente se vê na próxima aula. Tudo bem? E lembra, tu podes aprender. Minha dica para o João Vitor, como fazer? Assiste essa aula, anota os detalhes, anota os exemplos, pega a primeira aula do verbo to be, faz também a mesma coisa, analisa as duas. E a partir daí, começa a criar tuas próprias frases com as palavras que tu sabes em inglês. E se tu não sabes, pesquisa. Por exemplo, se eu quero falar, I like to, eu gosto de pintar. Como é pintar em inglês? E tu vai lá e tu vai ver. Por exemplo, eu gosto de desenhar. Por exemplo, vai lá e vê como é em inglês. I like to draw. Eu gosto de desenhar. I like to paint. Eu gosto de pintar. E faz as tuas próprias frases. É fundamental para o teu conhecimento e crescimento no inglês. Espero que tu tenha gostado. A gente se vê na próxima aula. Um abraço. Valeu, é nóis. Tchau. Tchau. Tchau.